Vai do lado do tio Põe aqui dentro, põe aqui dentro Dá uma Aqui, Márcio, aqui O chifre é o doco Segura o cobre, Chifre Cadê o com o chifre? Ai, é um filhotinho Olha aqui, tá? Olha aqui, olha aqui, olha Aí Chega, né? Você vai ficar doado Não, não Ai, não, senão eu estou aqui Deixa eu me acessou do mal Você vai não, vê? Peraí, vem cá Você não tirou foto do chifre, não? Não tem Cadê o paninho? Você viu o paninho? Olha aqui Ele vai lá para o tio Júnior Por que você não me quer, não? Está sofrumando? Está sofrumando? Dá um pouquinho, Márcio Você não pica, Camila, daqui Ai, ai, ai Abaixa a nossa Viu? Que lambida Exatamente Não tem mais Que lambida Aqui, eu tenho Ai, que nojo É aqui Deixa eu tirar uma fotinha Olha Olha pra cá Olha pra cá